Recicla a água e tem centro cirúrgico Tá bom, eu já comecei a live, tá? Tá Minha outra live E a categoria tá entrando Dead Fire Por que que não tá entrando arte? Tá louco O negócio tá maluco aqui Cadê o bagulho? Cadê o bagulho aqui? Todo dia é isso Todo dia é esse negócio Pronto Começando outra live aqui Fala pessoal Vou fazer outra live, live silenciosa Mas quero deixar alguns recados primeiro Deixa eu até ver se o microfone tá ligado, né? Tá ligado Tá ligado, né? Tá ligado, né? Então Essa aqui é mais uma live Vou continuar pintando lá o Fresh Cutgrass Não posso pintar o Molly Malky porque o autor do desenho não gostou Que eu peguei o desenho pra pintar Eu pedi desculpas Pedi autorização pra continuar fazendo streaming Ele não autorizou Mas ele falou que eu podia deixar o que já tava lá Então tudo bem Eu não vou mais mexer Talvez eu termine de pintar aquele Molly Malky Mas sem fazer live Mas o Fresh Cutgrass eu posso porque é meu e foda-se E se você quiser pintar o meu Fresh Cutgrass também você pode pintar Eu não ligo não Vou ficar feliz Enfim Desde que você não venha do desenho Não monetize em cima Porque aí é sacanagem Eu não tô monetizando Então eu não vejo problema Mas enfim Coisas à parte Né? Vamos para o que interessa aqui O pessoal do Rio Grande do Sul ainda tá precisando de ajuda Vai precisar de ajuda por muito tempo Tá? Então vocês podem doar Para o MST Pra eles fazerem as cozinhas solidárias E... E fazer comida pra galera lá Tá aí a chave Pix Então pode doar uma agência também Pode fazer depósito em banco É... Ou pode usar o QR Code deles Eu vou minimizar aqui Deixar menorzinho Mas por enquanto fica aí grandão pra vocês verem Se vocês precisarem também Puder levar Ah, eu não tenho dinheiro pra doar Mas eu tenho aqui roupa de cama Que eu não uso mais Tá em bom estado Eu troquei Ganhei outras Não sei Enjoei Sei lá Você lava essa roupa de cama Que você tem aí guardada Seca Dobra bonitinho Empacota direitinho Etiqueta isso daí Bota uma etiqueta Roupa de cama Solteiro Roupa de cama Casal Lençol Casal Fronhas Entendeu? Faz isso aí Faz um pacotinho bonitinho Leva numa agência do correio Perto da sua casa Que o correio vai entregar Tá bom? Você põe empacotado De preferência em sacola Sacola com plástico resistente Faz um pacote Não precisa ser caixa Não precisa ser a caixa De encomenda do correio Não se preocupa com isso Porque O correio está levando As doações lá para o pessoal Também pode doar água Pode doar comida Pode doar produtos de higiene Limpeza Brinquedo para as crianças Também Eles estão pegando Fralda Fralda Absorvente Roupas íntimas Calcinha Sotinha cueca Zero quilômetro Tá pessoal? Zero quilômetro Entendam o que? Você comprou na loja E botou para doação Tá? Não tira do pacote Não lava Tá? Não precisa se preocupar Em lavar Essa roupa que vem Do pacotinho da loja Tá bom? E é isso Meia também O pessoal vai precisar De meia Coberta Vai vindo frio aí Né? Colchões também Eles estão precisando De colchões Levem lá para os correios Que eles estão 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 angariando Ah, não tem Correio perto de casa Mas tem o Poupa Tempo Aqui em São Paulo Para quem é de São Paulo Então você leva Numa unidade Do Poupa Tempo Que o Poupa Tempo Vai encaminhar Para a doação Tá bom? Recado Cuidado aí Para vocês não caírem em golpe Tem gente que está vendendo Curso E falando que vai doar Uma parte Para 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 as vítimas Não Procurem canais oficiais Tá? Oficiais assim Canais oficiais não Canais confiáveis Tá bom? Porque Tinha um Pix Lá do governo Rio Grande do Sul Que vai para banco E o banco Que vai decidir Para quem ele vai entregar O dinheiro Tipo assim Eu presumo Que esse dinheiro Nunca vai chegar Para as vítimas Mas Aqui O MST Você vê Reportagem Eles estão lá Já estão lá Tem algumas pessoas Que estão resgatando animais Também Eu não vou saber De cabeça Quer dizer Algum Para vocês Mas Tem pessoas São confiáveis Procurem Se você me segue No Twitter Procura lá Que eu estou Dando RT Em todo mundo Que é confiável Tá bom gente? Várias pessoas Aí Quero deixar um parabéns Aqui para a Ambev Que está Envasando lata Estão fazendo lata De água E para a empresa Que doou as latas Também Então parabéns A Ambev Parabéns para a Pet E para a Cobase Que estão doando Ração para os bichos Parabéns Para os voluntários Para os bombeiros Que estão lá É isso Agora eu vou Começar minha live Aqui eu vou tirar o som Porque eu vou ficar Assistindo outras coisas Aqui Outras Algumas reportagens Eu não estou com a cabeça Para jogar esses dias Tá? E vou Vou tentar pintar Aqui alguma coisa Nessa meia hora Que é essa Tá bom? É isso aí Falou para vocês Deixa eu ajustar Aqui o negocinho Eu vou Vou reduzir Aqui ó Eu vou reduzir Ó Mas vai ficar pequenininho Aqui no cantinho Tá? Vai ficar aqui no cantinho Onde não Não atrapalha Vocês a verem O desenho Vamos aqui Vou abrir o Fresh Cutgrass Fxg Deixa eu olhar Aqui para ver Como é que está No enquadramento Só vai tampar Aqui ó Onde eu pego A paleta de cor Mas isso aí É Vocês vão ver Depois a cor Saindo Pintadinha aqui Então não Não tem muito Problema Deixa eu Acho que eu só estou Com problema aqui Para ver a tela inteira Do photoshop Né Deixou Aqui eu vejo Inteiro Ai Bônus Essa parte aqui Da pintura digital Que está Está meio Está meio zoado Peraí Deixa eu ver aqui Está travado Deixa eu Michone Está bem aqui Na minha frente Sai daqui Michone Vai Mimi Mimi está aprontando Hoje Vai Mimi Pronto Foi embora Deixa eu Fazer a transição Aqui ó Pronto Ficou melhor Dá para ver um pouquinho Mais aqui da tela Né Então vamos lá Vou tirar o som agora Tá Tchau 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 Tchau, tchau Tá aqui o Fresh Cut Grass Eu tive alguns problemas Aqui eu vou tirar um pouquinho o negócio do MST Só pra dar um zoom aqui Eu tive alguns problemas Pra fazer essa volta aqui Como que eu ia fazer a pintura, né? Aos pouquinhos estou descobrindo Talvez, desculpa Talvez eu tenha que fazer Refazer Algumas partes Desculpa, eu tô com sono Esse pedacinho aqui me deu bastante trabalho Pra pensar como é que eu ia fazer Parecer um buraco Aqui até que deu certo, eu gostei Tá? Mas esse aqui eu tô querendo fazer Ele sem linhas Eu acho que vai ficar mais legal Talvez algumas linhas aqui onde tem o azul mesmo Mas... Não ter contorno em preto É isso que eu quero dizer Mas ainda eu tô vendo aí Tô me divertindo aí com ele Então é isso, pessoal It's my day to you Bye Bye não Que eu preciso ligar o negócio aqui de novo Na imagem Uff Ajudem aí as vítimas Da... Da... Da devastação Que aconteceu no Rio Grande do Sul Não vai ser uma coisa que vai sumir Uff Desculpa E vai acabar tão cedo Doem para o MST Pra Cozinha Solidária Tá? A chave Pix tá aí O QR Code Eu já doei Pra eles Hoje eu também doei pra uma protetora de animais Deixa eu ver Eu vou doar o valor do Apoia-se No final de semana Eu vou fazer isso Porque eu preciso ver direitinho Do Apoia-se do... Do... Do canal aqui, né? Tem... Eu... Tem um negócio que tá passando aí embaixo Falando pra vocês me apoiarem Né? Mas tem... Tem três pessoas que me apoiam E... Dá um valor assim Acho que são 25,90 Eu preciso conferir direito Mas não chega a 30 reais Mas eu vou doar esse valor aí Pra alguma causa Que aparecer Pode ser a cozinha Pode ser pra animais Não sei ainda Mas eu vou fazer mais uma doação A gente também tá separando umas roupas aqui pra doar Se você tiver roupa, brinquedo Alguma coisa que sirva pra outra pessoa Não vai doar lixo, tá, pessoal? Lixo vai pro lixo Tá? Roupa, por exemplo Você lava a roupa Deixa ela cheirosinha, bonitinha Do jeito que você gostaria de usar Faz um pacote Etiqueta tudo bonitinho Leva lá pro correio O correio vai postar pra você Aí você põe num pacote bem firme, né? Etiquetado assim, por exemplo Camisetas femininas Ou então Lençol de solteiro E põe E agrupa assim Que vai facilitar lá os voluntários Na hora de receber Tá bom? Então é isso Valeu de três E falou Obrigado pra quem tá assistindo Se inscrevendo Eu vi que tem pessoas novas Muito obrigada Eu não tô animada pra jogar Por conta de tudo isso que tá acontecendo Vocês me desculpem Tô tentando manter as lives Eu acho que amanhã não vai ter live Mas... Sei lá É isso, gente Falou Tchau 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 Tchau